Música Olá, amados. Amados. Capítulo 2, de 1 a 22. Sugestão de leitura da Brite Radachá em Lucas 2, 1 a 7, 1 Coríntios 12, 12 e 31. Está aqui, Roberto. Está aí. Eu que apaguei. Está errado esse slide. Vou deixar ele passar. Apesar de hoje ser a porção, como o Francisco colocou, a gente está no 49º dia da contágio do homem. Então, hoje à noite é o 50º dia. E a gente vai celebrar a festa das semanas, a festa de Pentecoste, a festa de Chavote. E eu achei por bem, conversei com o Francisco. Eu não vou trabalhar o texto, a porção da Torá com vocês hoje. A gente vai trabalhar uma ministração especial. Vou tentar responder essa pergunta. Porque os cristãos não celebram as festas do Senhor. Então, eu tirei ela. Tem dois links aí. Eu não mandei no WhatsApp do grupo dos irmãos ainda. Mas eu estou sem celular. Quando chegar em casa, eu mando para vocês. Porque a gente vai trabalhar vários textos hoje. Então, eu acho legal porque fica lá registrado os textos. Mas, basicamente, o que eu vou trabalhar com vocês hoje, eu tirei de uma ministração do Joy, do Rabino Joseph Schuller. O link está ali embaixo. E tem algumas coisas que eu vou ler com vocês também a respeito de uma homilia de um dos pais da igreja. E o link também está ali. Então, eu gosto de deixar salvo que eu envio para vocês. Se alguém quiser olhar com mais calma, eu gostaria de ter aí umas três, quatro horas, tranquilo, para a gente começar a trabalhar esse tema. Mas a gente vai trabalhar aí em uns 40 minutos. Vamos ver aonde a gente consegue chegar. Tá bom? Então, por isso, eu faço questão de deixar o link com vocês aí. Então, de maneira inicial, a gente vai tentar entender. Por que os cristãos não celebram as festas do Senhor? E daí, talvez, a resposta nos leve a entender de que nós podemos, ou de que nós devemos, ou não devemos. Vai passar por isso daí, hoje. Mas eu preciso, ainda de maneira introdutória, dizer duas coisas. Uma é que as festas, assim como nós conhecemos, a maioria delas, elas nos foram dadas como Torá, elas nos foram dadas como lei. E existem argumentos de que elas foram dadas para o povo de Israel. Mas elas foram dadas para o povo de Israel, foram dadas para os estrangeiros que estavam com o povo de Israel. Nós nos aproximamos, fomos feitos um com o povo de Israel, através da obra do Messias e Yeshua. E, além daquele vídeo terrível, Rocha, que você mandou para a gente essa semana, eu andei assistindo alguma coisa de alguns pastores, trabalhando exatamente esse tema. E é estarrecedor. Eu já falei para vocês há algum tempo que, por um momento longo da minha vida, eu decidi evitar me alimentar de algumas fontes de material cristão. Para tentar, como a Larcon falou agora há pouco, né, Larcon? Desintoxicar, desfazer esse trabalho. E, às vezes, eu experimento voltar um pouquinho para ver o que está acontecendo, né, lá. E a gente se depara com alguns vídeos como esse que o Francisco mandou para a gente, irmãos orando. O irmão chegou a orar falando para que Deus levantasse outro Hitler para fazer o que fez com os judeus, povo imundo. Então, um ponto. Talvez a resposta passe necessariamente por um sentimento de antissemitismo. Então, a gente vai botar um pouquinho na origem desse antissemitismo. E um outro ponto que eu preciso trabalhar com vocês é a ideia de que, mesmo textos que pareçam polêmicos, principalmente, vocês hoje, que, às vezes, a gente ouve interpretações, ouve pregações, ouve homilias, ler coisas, que nos parecem ser amplamente convincente de que Paulo era contrário à celebração de festas, que Paulo era contrário à liturgia, onde ele veio. E eu afirmo para vocês, com certeza, calma. Se a interpretação está sendo essa, espera, porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Existem boas explicações e boas interpretações para que a gente consiga compreender de que Paulo não é um esquizofrênico. No sentido de que, ora fala que a lei é boa, e ora fala que aquele troço acabou. Ora fala que o mandamento é santo, e ora ele fala que o mandamento traz morte. Então, essas interpretações, elas estão e são equivocadas. Não nos aprecemos a julgar e falar, meu Deus, tudo que eu acredito caiu por terra. Não, não é assim. Tá bom? E, por último, ainda introdutoriamente, eu digo para vocês, de tudo que eu ouvi, contrário às festas bíblicas, os argumentos são muito fracos. Os argumentos, eles são, dos pastores que eu ouvi ensinando contra as festas bíblicas, o YouTube te permite ver um monte de coisa, né? São argumentos muito fracos. São argumentos que, apesar deles acusarem quem celebra as festas de não conhecerem a Bíblia e coisas do tipo, eu afirmo com certeza o contrário. São fiados em alicerces completamente distantes do texto bíblico, mistura, uma coisa que não tem nada a ver, tá falando de uma coisa, interpreta como se estivesse falando de outra. Então, tenhamos liberdade de seguir a nossa fé. Estudemos, e devagarzinho a gente vai aprendendo e vai se alicerçando de que estamos indo por um bom caminho, estamos seguindo aquilo que Deus tem nos dado como chamado para essa casa e que tenhamos liberdade de cumprir aquilo que o Eterno nos tem dado para cumprir. Amém? Amém? O antissemitismo como fonte de distanciamento cultural. Eu vou dividir o ensino em dois momentos, relativamente rápidos. Primeiro momento, eu quero provar essa frase do Joseph Schuller, nesse estudo, que ele diz o seguinte, por odiarem os judeus, eles, os pais da igreja, não podiam amar o Deus dos judeus. Por isso, foi preciso criar um outro Deus com outras tradições e outras leis. Essa é uma afirmação do Joseph. Tá bom? Então, os pais da igreja, lá atrás, século 3, 4, por odiarem os judeus, cheios de um sentimento antissemita, eles não podiam cultuar esse Deus. Foi preciso inverter isso tudo. Então, nos primeiros momentos, eu quero ler trechinhos dessa primeira homilia de João Crisóstomo. Eu falei a última vez que eu estive aqui com vocês, que eu tinha começado a ler, né? E você vai ler mais a fundo. Eu senti a necessidade de compartilhar com vocês. No segundo momento, eu trabalho três textos de Paulo com vocês. Tá bom? Então, nesse primeiro trecho, eu vou ler para vocês, peço que vocês escutem. Esse texto, se vocês... O link que eu coloquei aqui atrás, esse link aqui, eu não consegui achar em português, mas é fácil encontrar por esse nome aqui, adversos judeus, judaios, são homilias desse João Crisóstomo escrevendo contra os judeus, né? Adversos judeus. Homilia de João Crisóstomo contra os judeus. Dá um Google lá que a gente acha isso facinho. Eu pincei quatro pedacinhos para ler para vocês, tá bom? Ele escreveu oito homilias. E o que eu quero provar e mostrar além dessas homilias? que hoje, hoje, aqueles que sejam católicos, eles estão sendo fiel às suas origens lá. Que saiu aí desse padre e outros da época lá. Agora, eu quero mostrar também que os evangélicos, que às vezes acham que romperam com Roma de alguma forma, estão fazendo igualzinho, igualzinho, seguindo aquilo que foi ensinado e pregado por esses padres cheios de sentimentos antissemitas. Homilias são... pregações que ele fazia no domingo, aí eram transcritas. Era a homilia, era o estudo dele. É o nome usado até hoje na igreja católica, né? É a homilia do dia. É o estudo daquele dia. Seria a porção da Torá, alguma coisa nesse tipo. Até aí, né? Tem um parâmetro, um paralelo do que seria. Então, é só a referência para a gente saber o que vai ler. Deixa eu parar de falar e ler um pouquinho, só para a gente pescar o sentimento antissemita. Ele escreveu isso no final dos anos 300, viveu um pouquinho até o ano 400 e pouco depois de Cristo. Aí ele diz o seguinte, Não, tá, não, eu não transcrevi, não. Eu vou ter que ler para vocês. Mas veja como depois disso a ordem foi mudada. Eles se tornaram cães, falando dos judeus. Porque ele busca lá que quando a mulher foi pedir, a mulher samaritana foi pedir para Yeshua dá a benção lá para ela, ela chama a mulher samaritana de cão e fala que veio para os filhos. Aí ele retoma esse texto e fala assim, Veja como essa ordem foi mudada. Eles se tornaram cães, os judeus. E nós, gentios, nos tornamos os filhos. E Paulo disse dos judeus. Paulo disse dos judeus. Abre aspas. Aí ele cita Filipenses 3, 2. Cuidado com os cães. Cuidado com os trabalhadores maus. Cuidado com a mutilação. Porque somos a circuncisão. Fecha aspas. Você vê como aqueles que a princípio eram crianças se tornaram cães? Então, fica aí o texto. Então ele pega lá um texto de Paulo que está falando de uma coisa, criticando outras coisas e fala assim, Viu como está falando dos judeus aqui? E assim segue. Deixa eu ler outra com vocês. É isso que aconteceu com os judeus. Enquanto eles estavam se tornando imprópios para o trabalho, eles se tornaram aptos para o abate. É por isso que Cristo disse, abre aspas, aí ele vai citar Lucas 19, 27, parábola lá de quando um senhor sai da terra, entrega um recurso lá para os seus mordomos lá, e alguns ganham mais, e tem um camarada lá que vai e enterra o recurso lá, e quando o senhor volta, ele fala assim, ó, está aqui o recurso que você me deu, eu guardei porque você era, eu fiquei com medo, o senhor era um homem violento, enfim. Aí ele pega esse texto, finalzinho desse trecho, e diz o seguinte, abre aspas, é por isso que Cristo disse, dos judeus, mas quanto a esses meus inimigos que não queriam que eu fosse rei sobre eles, traga-os para cá e os mate. Então veja bem, né? Pega-se lá um texto que Yeshua está ensinando uma coisa, e fala assim, ó, está falando dos judeus. E na sequência dessa homilia, desse estudo, ele provoca, ele fala assim, ó, tem que matar os judeus, porque eles mataram Cristo. Segue um pouquinho, outra parte da homilia. É por isso que eu vos exorto a fugir e evitar as suas reuniões. O dano, que eles trazem para os nossos irmãos mais fracos, não é pequeno. Pois quando eles veem que você, que adora Cristo, que eles crucificaram, estão reverentemente seguindo os seus rituais, como é que eles podem deixar de pensar que os rituais deles, que eles realizam, não são melhores do que as nossas cerimônias, e que as nossas cerimônias são inúteis? Então, aqui a gente já percebe o seguinte, Crisóstomo, estava falando assim, não vai lá na sinagoga. A crítica geral, desse contexto aqui, ele vai descrevendo, são textos enormes, ele está tentando dissuadir os crentes gentios, que frequentavam as sinagogas, e participavam das festas, e dos dias santos, junto com os judeus, e os próprios judeus, que só na sinagoga frequentavam, enfim, mesmo crendo em Exua, João Crisóstomo está tentando falar assim, ó, sai disso daí, isso aí é ruim, isso aí não presta. Aí ele segue o seguinte, Paulo disse, aí vai lá de novo e pega Paulo, abre aspas, ele vai citar a primeira Coríntios 8, ele fala assim, se um homem vê você, que tem conhecimento, sentado à mesa de um templo de ídolo, não será a sua consciência, sendo fraco, ser encorajada a comer as coisas, que são sacrificadas a ídolos, fecha aspas aí do texto de Paulo, então de novo, Paulo está tratando lá com os coríntios, dos sacrifícios, das festas pagãs, aí o pai da igreja vai lá, e fala assim, olha só o que Paulo falou, que você não pode ir na sinagoga, você está comendo com ídolos, quando você vai na sinagoga, e celebra isso com os judeus, e deixe-me dizer, ele continua, se um homem vê você, que tem conhecimento, entrar na sinagoga, participar das festividades, das trombetas, a sua consciência, sendo fraco, será encorajada a admirar o que os judeus fazem, vou para outra, essa aqui eu acho legal, ele pega até a Torá, eu poderia ter dito mais do que isso, mas para evitar que você esqueça o que eu disse, eu terminarei minha homilia, meu estudo, aqui com as palavras de Moisés, abro aspas, eu chamo o céu e a terra para testemunhar contra você, fecha aspas, se algum de vocês, estando aqui presente ou não, irá ao espetáculo e à festa das trombetas, ou correrá para uma sinagoga, ou subirá para o santuário de Matrona, ou tomará parte no jejum com os judeus, ou compartilhará dos sábados, ou observar qualquer outro ritual judaico, grande ou pequeno, eu chamo o céu e a terra como minha testemunha de que sou inocente do sangue de vocês, então, cheio de ameaça, ele pega até Moisés para falar que, olha, vocês não devem fazer isso, eu chamo o céu e a terra para testemunhar contra vocês, aí no meio de ir à sinagoga, celebrar as festas bíblicas, os sábados, a festa das trombetas, ele coloca, subia o tempo de Matrona, Matrona era uma deusa deles lá, então está tudo misturado, é como se ele falasse assim, ó, você que vai adorar deuses indianos, você que vai para um terreiro de Cadomblé, e vai para uma sinagoga, é tudo a mesma coisa, no entendimento de João Crisóstomo. Está aí, podem pesquisar mais à vontade, eu acho interessante ver, da onde sai tanto ódio, da onde sai tanta raiva, e da onde sai, saem interpretações absurdas e medonhas do que Paulo fez. Pois não, Camila. Essas coisas, elas foram escritas, João Crisóstomo viveu, lá de meados do ano 300 e alguma coisa depois de Cristo, 350, eu não tenho certeza da data, ele morreu no início do século V, 400 e qualquer coisinha abaixo, depois de Cristo. Eu tenho um colega, hoje ele é meu colega, e nós não chamamos colega, mas o pastorado. Mas, quando eu pastoreava uma igreja, lá no sul do estado, lá em Maratais, eu acessia a conta da igreja, no posto, e ele era o homem. Então, o que acontece? O pastorado estava amassado, bebendo, e eu sempre falo com ele. E ele comprou-se, no evangelho, sobre a igreja, mudou para o meu horizonte, em seminário, foi ordenado pastor, e certo dia, a gente conversando no WhatsApp, e quando nós abrimos a imagem, ele me viu de barra, e ele chegou e disse, aparece, como você é, eu disse, você sempre me viu de barra, porque você está fazendo isso? Você está em sua igreja agora, eu disse, atualmente, eu frequento, a comunidade judaica, nesse ano, aí começou, é o nosso presidente, e ele me falou, para com isso, rapaz, aspa, a sua barra, para com isso, isso é errado, porque eu disse, não, aí não discutiu por ele, quando discutiu esses assuntos, aí, ele se iniciou comigo, quando ele estava comigo, são frases, que nos colocam. É porque o senhor se tornou uma figura perigosa. Ele separou completamente, ele me deu uma autonomia central, e ele deixou a sua barra, terrível, e assim, porque que eu li, pequenos trechos, a gente foi lá, são muita coisa, muito material produzido ao longo de anos, de séculos, quase dois milênios, de falas como essa, maciças, em cima da igreja, e que a gente reproduz hoje, a gente que eu falo, cristandade de maneira geral, reproduz, sem nem saber de onde veio, e a motivação por trás disso, não é a interpretação do texto de Paulo, ou do texto bíblico, é puro, é um movimento antissemita, de ódio ao deus de Israel, e aí criou-se outros deuses, como na fala do Shula, outras leis e outros costumes. Eu vou trabalhar agora com vocês, passa essa primeira etapa, eu quero trabalhar, aí a partir de agora, 100% eu estou tentando trazer aquilo que o Joseph Shula trouxe nesse ensino dele, está ali o link, quem quiser assistir no original, tá bom? Eu preciso que vocês abram a Bíblia de vocês. Primeiro texto, eu quero trabalhar agora, Gálatas, capítulo 4, versículo de 8 a 11. Gálatas 4, de 8 a 11. São três textos que constantemente eles são usados para refutar a celebração de festas bíblicas, tá bom? Principalmente esses textos, esse de Gálatas e o próximo que a gente vai ler, eles são usados para dizer, olha, está vendo como que Paulo falou contra e que você não deve celebrar, e eu quero propor aqui uma interpretação, ao meu modo de ver, correta, correta, próximo àquilo que Paulo realmente estava tentando ensinar. Vamos lá? A partir do versículo 8, ele diz o seguinte, Paulo escrevendo aos Gálatas, lembra que os Gálatas, ele estava escrevendo então para os gentios. Diz assim, no passado, quando vocês não conheciam a Deus, serviram como escravos a seres que na realidade não são deuses, mas agora vocês conhecem a Deus e mais do que isso, são conhecidos por Deus. Portanto, como podem voltar novamente para aqueles espíritos elementares, fracos e miseráveis, querem se tornar escravos deles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, estações e anos. Temo que o meu trabalho entre vocês tenha sido em vão, tenha sido inútil. Eu li a tradução do David Steyer, não sei se tem alguém com uma outra tradução que queira ler, você acha que vale a pena? É uma tradução da King James aí, você acha que é ler a sua? Mas quando não conhecis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses, mas agora conhecendo a Deus ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos? Receio por vós que de algum modo eu tenha trabalhado em vão para convosco. Muito próximo, não tem muito o que variar. A tradução desse texto é relativamente fácil. E o que a gente observa? Muito se foca quando Paulo diz assim, poxa, vocês estão guardando dias, meses e anos e outra vez, parece que o trabalho que eu fiz para vocês foi inútil. E há uma tendência ao longo dos séculos de a igreja traduzir isso como sendo assim, olha, você não deve celebrar a festa das trombetas, você não deve celebrar chavô ou outro, você não deve celebrar a peça, você não deve celebrar tabernáculo, porque Paulo falou que se vocês estão voltando a celebrar isso é uma coisa inútil. Aí vamos lá, qual que é a interpretação proposta e correta desses textos? Gente, Paulo estava falando para quem? Aqui. Para judeus ou para gentios? Paulo estava falando para gentios, todo mundo tem certeza disso. quem é que no passado não conhecia Deus? Judeus ou gentios? Gentios. Quem é que no passado estava escravizado com seres que na realidade não eram deuses? Judeus ou gentios? Gentios. Então Paulo está criticando o comportamento daqueles gentios. Eu fui buscar no Google rapidinho isso daí, porque o Joseph falou, mas ele não deu os números. Ele lança a pergunta assim, quem tem mais festas, gregos e romanos, naquela época, da Roma Antiga, ou os judeus? Quem você acha que tinha mais celebrações festivas ao longo do calendário? Eu busquei aqui só para ficar em... o quê? Botei três meses. Em fevereiro tinha só nove festividades. Em agosto, dez. Em dezembro, mais nove. E você pega o restante do calendário lá, tem lá os nomes, era festa. Essa de dezembro, inclusive, uma delas, bem importante, era o dia 25 de dezembro, nascimento do sol invicto. Então, aquela comunidade para a qual Paulo estava escrevendo, era uma comunidade que não tinha Deus e agora passou a ter Deus. Era uma comunidade que estava escravizada por rudimentos estranhos e agora foi liberto disso. E era uma comunidade que estava acostumada a fazer o quê, gente? É lógico isso daí pela cultura que eles viviam. Celebrar o quê? As festividades do Império Romano. Os montes que tinham, festa após festa. E Paulo fala assim, olha só, você que celebrava essas festas, guardava esses dias, era seta, fazia os jejuns, propósito, não acho que isso é coisa de judeu, né? Todas as religiões tinham as setas, tinha as virgens que não podiam se tocar, tinha aqueles que viviam com mermitões, eremitas, nos seus mosteiros, isso existia em outras religiões. Então, quando eles saem, param de celebrar essas festas, que eram de falsos deuses, e se aproximam de uma casa de Israel, se em algum momento eles voltam a celebrar aquelas festas, Paulo vai lá e fala assim, opa, pera lá, como vocês estão voltando a celebrar para deuses que não são deuses? Quanto vocês estão se submetendo àquilo de novo? Então, é irracional achar que Paulo está criticando as festas bíblicas, muito pelo contrário, Paulo está criticando, falou assim, não volta lá a celebrar aquelas festas que vocês celebravam, as festas lá da Saturnália, as festas do Deus isso, Deus aquilo, se vocês estão fazendo isso de novo, o trabalho que eu fiz de tirar vocês daí e trazer para a casa de Israel foi em vão. Amém? Para evidenciar, Lucas, por favor, aqui ele fala assim, como vocês querem retornar outra vez? Eles não celebravam o Shabbat. Eles, como retornar para o Shabbat se eles saíram de um lugar que não tinha Shabbat? Como que eu vou retornar o que eu nunca vivenciei? Então, achar que esse texto estava falando de festas bíblicas é uma ignorância completa em termos de tradução e interpretação do texto bíblico. Sem falar que eu cito, não leio com vocês, mas eu cito outros quatro textos, eles estão anotados quando eu mandar para vocês, acho que eles estão aqui, deixa eu ver, isso, esses quatro textos aí que a gente tem lá em Atos, eu falei, o Joey costuma dizer que a igreja fez de Paulo um esquizofrênico. Como que Paulo poderia estar falando? Contrário às festas bíblicas, se Paulo lá em Atos 20, ele, chegando em uma cidade, ele fala assim, não, eu não vou me demorar aqui porque eu quero voltar a Jerusalém a tempo de celebrar Shavuot. Aí lá em Romano 7, 12, ele atesta de novo que a Torá é santo, o mandamento é santo, justo e bom, e as festas estão lá como mandamentos. Lá em Atos 24, 14, Paulo afirma e reafirma a crença dele, que ele continua crendo em todas as coisas de acordo com a Torá e todos os profetas. E por fim, lá em Atos 25, 8, ele atesta que nunca cometeu, lá no final da carreira dele, que eu nunca cometi nenhuma transgressão e nenhuma ofensa à Torá. Uma pessoa em condições de falar que nunca fez nenhuma ofensa contra a Torá, que continua acreditando na Torá, que continua acreditando nos profetas, como que essa pessoa poderia estar falando contrário aos mandamentos e às festas. Então, dos textos, eu acho que esse é o mais simples que tem, o mais fácil que tem da gente entender. Gente, Paulo estava falando de festas pagãs. Vamos para o outro trecho que eu quero trabalhar. Colossenses 2, 16 e 18. Colossenses capítulo 2, versos 16 a 18. Versículo 16. Por isso, não permitam que ninguém os julgue em relação ao que comem, ao que bebem, ou com relação a um festival judaico, ao Rosh Hashanah ou ao Shabat. Essas são sombras do que virá. O corpo, porém, é do Messias. Lê para mim, Roberto. portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa vão ler mais de uma tradução. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou de lua nova ou de sábados. Essas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Pastor, o que esse irmão está fazendo ao saber que você está guardando uma festa? Ele está te julgando e te condena. Não só julga como ele julga e dá o veredito, né? Ele faz o juízo e ainda dá o veredito. Você está lascado. Você está perdido. Isso virou seita. Para o céu você não vai. Pelo menos, não no mesmo que ele acha que está indo. E é exatamente isso que tem feito. Se em algum momento nem para um lado e nem para o outro. Isso não serve só para outros que nos julgam. Isso serve para nós também. Não julguemos quem guarda e quem não guarda. E no texto de Paulo, aí a gente volta um pouquinho, eu não vou voltar com vocês, mas tranquilamente, a fala é para uma comunidade como essa. Não permita que ninguém te julgue se você toma um vinho no Kidushi, se você guarda o sábado, se você vai estar aqui hoje à noite celebrando chavuot, se você vai estar em casa celebrando ceda de peça. Não permita que ninguém te julgue. mais claro do que Paulo está colocando aqui, eu não consigo entender. Não é o inverso. É exatamente essa condição que nós estamos vivendo. Paulo está aqui advertindo os colossenses que saíram, mesma coisa, saíram de um império, saíram de outra cultura, de outra religião e agora começam a se aproximar da casa de Israel. E por se aproximarem da casa de Israel, começam a guardar as festas bíblicas. E Paulo fala assim, vocês que estão se aproximando, da casa de Israel, não permita que ninguém julgue vocês. Porque vocês têm liberdade para guardar o sábado, vocês têm liberdade de usufruir dessas bênçãos que são as festas bíblicas. Não permita que ninguém julgue vocês falando que vocês não podem fazer isso. Então, é o oposto daquilo que é ensinado e daquilo que é colocado. Mas, lembra sempre, aquilo que é ensinado e colocado ao longo de séculos, ele veio fiado e ancorado num sentimento de antissemitismo terrível, que eu coloquei um pouquinho aqui para vocês terem o conhecimento. Pois não, pastor? que o outro certo é que a exigência do Senhor em relação ao seu povo, como você viu, estudando, você descobriu que só em dezembro tomamos dez festas. E eram festas que a gente estudar como também eram festas e acabadas. rituais em que se rasgava a Torá, por assim dizer, pelas práticas que lá eram feitas. E as festas que eu vejo só são três. Festas de peregrinação, três peregrinações que... E essa festa que nós venhamos hoje, que é a festa mais alegre que eu não posso viveram porque ela se abre para todos os povos. A festa de hoje ela se abre para todos os povos. Eu vi um ponto que eu tenho depois de eu disse na semana e ele disse que no mesmo tempo da saída do povo do Egito, Deus que o povo comprovido foi para ela. que hoje seja o Gustavo hoje que ele entregou a Torá seria o casamento, seria a entrega daquele quarto da declaração de que se trouxe a palavra. Acho que o Francisco deve trabalhar um pouco mais sobre a festa de hoje. Poxa, tem ensinamentos riquíssimos sobre Shavuot. Esse é um deles, né? A gente é chamado como povo saímos do Egito e nos tornamos povo em peça e agora nós vamos trazer os nossos primeiros frutos. A gente confirma essa aliança e esse relacionamento. Eu não vou entrar no ensino da festa de Shavuot de novo. O meu objetivo macro é tentar mostrar que não deixe ninguém te julgar por guardar essas festas. E não ache que você é louco ou que você está se distanciando da figura de Jesus Cristo, de Yeshua Hamashia, chame da forma como você bem entender por você estar celebrando as festas. Não permita que isso seja tirado de você. Roberto. A questão que está aqui em Colossenses é uma questão que muitos interpretam de maneira muito equivocada e eu não julgo por isso porque a nossa tradução ela nos leva a pensar dessa forma. mas você só é julgado quando você infringe alguma coisa. Então você tem uma lei por exemplo uma lei penal e você descumpriu aquela legislação penal. Você vai ser submetido a um julgamento. Então ninguém é julgado por cumprir algo. Você é julgado por não cumprir. E aqui nós temos justamente Paulo falando sobre isso. Ninguém não seja você levado a um julgamento por não cumprir esses mandamentos. Então nós temos ali o mandamento da Lua Nova o mandamento de Shabat o mandamento quer dizer isso estava sendo falado para os gentios para que eles não fossem julgados por não cumprir. Não fiquem sem cumprir para que vocês não sejam submetidos a julgamento. Isso aí, perfeito. E no versículo seguinte diz assim essas são as sombras das coisas futuras. Ora sábado passado nós estávamos falando de um tabernáculo que era sombra e figura do que deveria ser o tabernáculo interior do homem. Então o que o texto está querendo dizer aqui? Que quando Paulo fala assim são sombras das coisas futuras é porque naquela época era restrito a um determinado a uma determinada pessoa. Por exemplo só poderia entrar nos santos dos santos o sumo sacerdote ou só poderia entrar no santo no lugar santo o sacerdote para fazer os serviços. Então isso não era aberto isso não era incentivado a outros era uma sombra. Na verdade Yeshua fez a realidade acontecer. É isso que Paulo está falando aqui. Olha aquilo que era sombra se tornou real através do machia. Não tem segredo. É o problema todo são as interpretações equivocadas. Mas aí a interpretação vem assim gente isso era uma sombra a sombra passou agora veio Yeshua esquece isso acabou tudo porque Jesus veio Yeshua não veio Jesus Cristo e tudo isso acabou porque aquilo tudo era sombra e não é mais. E acrescendo ao que Roberto colocou para a gente eu nunca vi dizer que sombra é um negócio ruim gente fica lá debaixo do sol para ver se você não quer uma sombra se a sombra não anuncia a imagem daquilo que ainda virá e eu vou um pouquinho mais além Roberto o Messias trouxe significado reviu o significado de todas essas festas mas elas ainda tem assim ainda apontam para um futuro que ainda não chegou nós ainda temos ainda precisamos ainda desfrutamos de parte dessa sombra porque não veio ainda não terminou Yeshua ainda não voltou em glória para reinar sobre toda a terra sobre toda a humanidade então a gente ainda tem é sentidos proféticos nessas festas a gente está usufruindo usufruindo Yeshua ressignificou mas ainda elas ainda apontam para coisas futuras irmão é sobre essa questão quando eu estou só na frente é assim uma coisa como as pessoas estavam falando mal de todos deuses usando a Bíblia a Bíblia estava falando mal de autor deuses sempre tinha o poder da religião na época então não era para todos da mesma forma hoje não é todos os cristãos e nem todos os recontestes pois eu sou evangélico e eu recomeço que eu não tenho que estar em festa de São Paulo da Natal a festa atual a Páscoa a Páscoa que foi previada e eu sei que você está comemorando ela a do Natal eu sei que não é o nascimento de Jesus então a gente tem que entender que tudo é não é todos os judeus que a palavra que Jesus não era todos mas era a do Deus bem pobre e fariseu então hoje o dia isso faz bem entre nós e a oração que Jesus eu vou eu vou fechar eu vou ler só mais um texto de Coríntios com vocês e vou fechar vou retomar esse assunto aí eu vou retomar para quem não ouviu por conta da gravação longe de nós generalizar assim como a gente critica a generalização da crítica que Yeshua fez aos fariseus hipócritas e hoje a gente chama acha que o fariseu é uma coisa ruim mas era o fariseu hipócrita longe de nós generalizar isso para o mundo cristão muito pelo contrário temos muito mais coisas que nos unem e nos aproximam e é nelas que nós temos que focar do que nas coisas que nos distanciam amém? eu vou pedir para vocês abrirem enquanto o irmão fala 1 Coríntios 5 verso 6 a 8 a gente vai ler é o último texto que a gente vai trabalhar nesse contexto aí mais um para a gente concluir pois não querido o que você tem que apresentar o que você tem que pode ser que você tem em grande as pessoas o que você tem é esse não é se não se não se não se não se não se não ele você vê que a maior comunidade é entre os meninos que vêm ou toda a lei e se se converteu a lei do juro é parece que tudo tem que ver agora o que você tem que está que o objetivo possível E da idolatria O local onde se comia comida oferecida a ídolos Lá daquela discussão de Atos 15 O principal local era exatamente o que? Voltando aqui naquele exemplo, né? Lá nas festas, pagãs Então existe uma grande questão Não volta pra lá Isso aqui tá no princípio elementar do que a igreja tem que fazer Não comer comida sacrificada ao ídolo Amém Amém Vamos lá, trabalhar o terceiro texto com vocês aqui Sobre as festas Depois a gente mais um pra concluir Eu quero ler 1 Coríntios Não coloquei, 1 Coríntios 5 Versos 6 a 8 Paulo ensinando sobre a Páscoa aos Coríntios Sua vanglória não é boa Vocês não conhecem o ditado? É necessário apenas uma pitada de hamets De fermento para fermentar toda a massa? Livrem-se do velho fermento Para poderem dar Para poderem ser uma nova massa Porque na verdade vocês estão sem fermento Pois nosso cordeiro de peça O Messias foi sacrificado Dessa forma Celebremos a Páscoa Sem qualquer vestígio de fermento O fermento da impiedade e do mal Mas com a matizar da pureza e da verdade Lê para mim, Roberto, de novo No seu texto aí Não é boa a vossa jactância Não sabeis que um pouco de fermento Levé da toda massa? Lançai fora o fermento velho Para que sejais uma nova massa Assim como sois sem fermento Pois Cristo, nossa Páscoa Foi sacrificada por nós Duas coisas, uma Paulo está escrevendo para os corintios De novo Vem de uma tradição de celebrar festas pagãs Não sabiam limpar a casa do fermento Novo isso para eles Não sabiam que tinham que comematizar É novo isso para eles Nada mais natural Do que Paulo ensinar para os corintios Como que se celebra a peça Como que se celebra a festa de Páscoa E trazer para eles Olha, não faça Achando que você tem só que tirar o fermento Mas tem que limpar o fermento dos corações de vocês também Esse é o verdadeiro significado de Páscoa Vocês saíram Vocês celebravam essas festas Deuses que não eram deuses Agora vocês estão celebrando Páscoa Agora vocês estão celebrando o sede de peça É importante que vocês aprendam Que não é só ir lá e tirar o fermento velho Mas esse fermento também fala o coração de vocês Também fala que vocês são uma nova massa No Messias E que vocês tem que celebrar essa festa Sem fermento também no coração de vocês Eu não consigo enxergar de outra forma Que Paulo não ensinando a eles Como que se celebra a peça Afinal de contas Era isso que ele estava fazendo Eu estou instruindo vocês Que estão se aproximando da casa de Israel Conhecendo nova cultura Conhecendo as festas Participando das alianças Como que vocês tem que celebrar as festas Esse é um ponto É... Acho legal Quem conhece o Joseph Sabe, né? Ele tem um judeu aqui A Rúdipa dele Ele marca alguns pontos muito claros E ele fala assim Gente, Paulo está escrevendo aqui por uma casa assim Vocês, não guardem a festa Ou está escrito aqui Guardem a festa Comam hamets Não é isso que está escrito aqui Comam hamets Ou comam matizar Celebrem a festa Comendo matizar É tão claro Como que a gente consegue misturar Onde que está isso aqui? Vamos ler aqui, ó O versículo 8 Dessa forma Celebremos o ceder Sem qualquer vestígio de hamets Eu vou ler de novo Dessa forma Celebremos o ceder Sem qualquer vestígio de fermento Aí eu não consigo nem avançar Eu embolo Porque o contra-argumento disso daí Cria-se uma alegoria E mistura-se no meio dessa alegoria Parte de verdade Parte de mentira Pega um texto bíblico Pega a Torá Para ir contra Algo que Paulo está fazendo Falou assim Ah, você não sabia celebrar a festa Que saiu aí do paganismo? Não é só isso aí Que eles estão falando É importante que vocês celebrem Sem fermento E sem fermento no coração De vocês também Então Paulo está dando instruções Para um povo que não conhecia Pegar isso e inverter E falar que Paulo estava falando Contra o ceder de peça Para mim é loucura É um negócio descabido Fecho com vocês Milagrosamente no horário Meio dia Romanos 14 Para a gente encerrar Essa discussão E como eu disse A gente pode passar Horas e horas Não eu falando não Horas e horas Discutindo mesmo Porque eu sei que os irmãos Têm Bastante conhecimento No assunto também Mas é ruim Às vezes Você é confrontado E se você não tiver O alicerce forte O entendimento De que Poxa, Paulo Então Paulo estava criticando Calma Estava não Paulo está defendendo E argumentos que vêm contrário Tem alguma coisa errada Nisso daí A gente pode Espera Vamos estudar mais Porque Em hipótese alguma A gente pode entender Que Paulo estava criticando a Torá Senão ele não poderia ter dito Aquelas coisas que ele disse Que ele Estava indo para Jerusalém Guardar a festa De que o mandamento É santo, justo e bom Que ele nunca ofendeu Nenhum mandamento Se levantou contra a Torá Enfim Coisas que a gente já citou aqui Mas Encerro com vocês Com isso daqui Romanos 14 Vou começar a ler do verso primeiro Com respeito A pessoa cuja confiança é fraca Receba Sem argumentar Ou emitir opiniões Uma pessoa Pensa que é permitido Comer de tudo Ao passo que outra Com a confiança fraca Come apenas vegetais Quem come de tudo Não deve desprezar Quem se abstém De certos alimentos E o abstinente Não deve julgar Quem come de tudo Porque Deus o aceitou Verso 4 Quem é você Para julgar o servo Quem é você Para julgar O servo De outra pessoa Aos olhos Do seu próprio senhor A pessoa Será aceita Ou reprovada E a verdade É que ela Será aceita Porque o senhor É capaz De fazê-lo Verso 5 Uma pessoa Considera Alguns dias Mais santos Do que outros Ao passo que Outra pessoa Considera Os todos iguais O importante É que cada pessoa Esteja plenamente Convencida Quem considera Um dia especial O faz Para honrar A Deus Quem come De tudo Come para honrar A Deus Por lhe dar Graças Pois nenhum De vós Vive apenas Para si mesmo E nenhum De vós Morre Só para si mesmo Porque se vivemos Vivemos Para o senhor Se morremos Morremos Para o senhor Então Quer vivamos Quer morramos Pertencemos Ao senhor Na verdade Foi por essa razão Que o Messias morreu E voltou a vida Para poder ser o senhor De mortos E vivos Então por que Vocês julgam O seu irmão Ou porque O desprezam Todos nós Estaremos diante Do trono Do juízo divino Pois está escrito No Taná Como eu vivo Diz Adonai Todo joelho Se dobrará a mim Perante mim E toda língua Reconhecerá publicamente Que eu Publicamente A Deus Portanto Cada um de nós Prestará conta A si mesmo A Deus Paremos Então De julgar Os outros Para aqui Leiam depois Romanos 14 Findo Aqui Chamando a reflexão De um lado E de outro Quando eu coloco De um lado E de outro Eu retomo A fala do irmão Quando o Rocha Francisco Postou aquele vídeo Daquele pastor Orando contra os judeus Orando contra Israel Pedindo para Deus Mandar fogo E consumir os judeus De tudo Fugindo um pouquinho Daquela linha Que isso que está fazendo Eu até respondi Para o Francisco Eu falei assim Quanta balbúrdia Quanta raiva Quanto burburinho A própria comunidade messianica Não deve estar fazendo Espizinhando Aquele camarada E julga Quem não celebra Não julguemos Gente que benção A gente vive num país Que apesar dos seus problemas Nós temos liberdade religiosa Você é livre Para guardar a sua fé Você é livre Para poder Seguir O que você entende Que te aproxima Do eterno Então Não julgue Não julgue Não queira impor Sobre quem não entende O que você ganha Em celebrar as festas Mas E não permita ser julgado O O Joe escreve Que se você não guarda Amém Se você guarda E desfruta das bênçãos De celebrar as festas Amém Digo eu Particularmente Para mim Para mim É uma bênção Tremenda Eu me aproximo de Exua Eu ensino meus filhos A conhecerem A Torá Conhecerem Bons princípios É uma bênção Eu só desfruto de bênçãos Em guardar Você não quer guardar Paciência Deus te abençoe Vai ser feliz Você onde está Na sua igreja Na sua congregação Na sua denominação Então cuidado Para que a gente não encorra No erro que o irmão colocou aqui De querer julgar Os cristãos O evangelho como todo O católico Não julga gente Pelo amor de Deus Segue seu caminho lá Celebre e seja feliz Tem só mais uma frase E eu encerro Diga Sandra por favor Eu não estou estudando direito E esse camarada Que não é judeu Está estudando Isso é meu Seu guardião daquilo E não é Ótimo, ótimo Peguei três aqui Com base naquele lado Mas Isso aí Foi, foi Eu concordo De que a igreja Tem que entender Mas ensinar e entender Com amor Com amor Se partir para o julgamento Lascou tudo Fecho o parafraseando O Joey Para não julgar ninguém Ele fala assim Não é questão de julgar Os cristãos por não guardarem Mas que Paulo ensina A guardar a peça Comendo matizai Não hambúrguer Isso ele ensina Não julga não Mas que ele ensinou Não comer hambúrguer Ele ensinou Feliz festa de Shavu A todos Obrigado pela atenção aí Amém Obrigado